Se tiver perdido na Babilônia, meu parceiro, faz desse jeito, ó Da zona sul, da zona cor, gostam do som, do hip hop Também gostam de reggae, samba, funk, futebol Também gostam de reggae, samba, funk, futebol Na zona leste, na zona oeste, gostam do groove e curtem rap Também gostam de reggae, samba, funk, futebol Também gostam de reggae, samba, funk, futebol Pra demonstrar que somos quase iguais, bem lá no fundo quase todos iguais Aprendendo a viver, aprendendo a lutar Saber cair e também se levantar Sei que a música aproxima almas, corpos, corações Quando o groove a melodia traz em boas vibrações Positividade se propaga pelo ar É chama forte que não pode se apagar Eu vou dizer que todo pensamento tem poder Então procure dentro de você Objetivos pra poder vencer Eu sei que tá difícil, mas não deixe se abalar Todo sacrifício, recompensa vai achar Mesmo no escuro ele vem pra te guiar Ergue a cabeça e pare de reclamar Água, fogo, terra, vento, instrumentos elementais Se se perder na Babilô, use os pontos cardeais Porque a zona norte gostam do som, do hip hop Também gostam de reggae, samba, funk, futebol Também gostam de reggae, samba, funk, futebol Na zona leste, a zona oeste Gostam do groove e curtem rap Também gostam de reggae, samba, funk, futebol Também gostam de reggae, samba, funk, futebol Bom! Pra que perder seu tempo tendo pensamentos negativos Que não ajudam e não contribuem com ninguém O que importa é viver de forma evolutiva Pregando a paz e sempre fazendo o bem Quem menos tem sempre pensa em dividir Quanto mais tem só pensa em guardar pra si Apego à carne e aos bens materiais Sinto em informar, mas pra zaião você não vai Vive perdido, preocupado em se achar O mundo é grande e não encontro o seu lugar Tô de passagem, sei quem me guia Fiz a terra santa sempre em boa companhia O grande leão dos leões prometeu voltar com a sua espada Para separar os infiéis Na zona sul, na zona norte Gostam do som, do hip hop Também gostam de reggae, samba, funk, futebol Também gostam de reggae, samba, funk, futebol Na zona leste, na zona oeste Gostam do groove e curtem rap Também gostam de reggae, samba, funk, futebol Também gostam de reggae, são a funk e futebol Eu sou Zika mesmo, eu sou, eu sou Zika mesmo Na base eu no prof, sou titular e artilheiro Eu sou Zika mesmo